Oi gente, tudo bom? Tata Perroni aqui. Hoje eu venho mostrar pra vocês um produto assim revolucionador do pessoal lá da Top Mix, gente. Olha esse produto aqui babadeiro. Ele é o Absolute Repair. Ele é um reconstrutor líquido. Ele é um produto de alta performance e ele contém micropartículas de aminoácidos. Ele contém biorestore, queratina e serve pra pós-piscina, pós-praia, pré-reconstrução capilar, pré-química e pós-química. Gente, sem contar que essa embalagem... Olha que arraso esse produto, gente. Ele é muito maravilhoso. Olha que capricho que o pessoal da Top Mix teve pra desenvolver essa belezura aqui, gente. Esse produtinho tem a tecnologia X-Repar, tá? Ação reconstrutora, anti-emborrachamento, regeneração da fibra capilar, brilho, maciez, ação vitamínica, crescimento saudável e proteção térmica. Quer mais benefícios do que esse? Então, gente, use e abuse desse produtinho da Top Mix, porque eu super recomendo.